A educação positiva é uma abordagem educativa psicológica que visa desenvolver o bem-estar dos alunos e promover a felicidade. Vemos como isso se traduz na sala de aula e que tipo de aprendizagem envolve. Está cada vez mais comprovado que a educação positiva pode ajudar a diminuir a ansiedade, aumentar a autoestima e ajudar os jovens a terem melhores resultados na escola. Na Austrália, uma escola desenvolveu um programa completo para ensinar o bem-estar e combater a depressão. Aprendemos melhor quando estamos felizes. Desde 2008, que a escola de Guilong, na Austrália, colocou em andamento um programa de educação positiva que combina o ensino com a psicologia positiva. A psicologia positiva ajuda os alunos e as pessoas a tirarem o máximo partido da vida. Assim sendo, no meu ponto de vista, temos alunos aqui que foram confrontados com uma variedade de questões e queremos ajudá-los nesse aspecto. O programa escolar é inspirado no trabalho pioneiro de Martin Seligman, da Universidade da Pensilvânia. Os professores seguem diferentes workshops e atualizam as capacidades adquiridas ao ritmo das novas investigações. A matéria está relacionada com as emoções, com o envolvimento positivo. Temos em vista as relações e os relacionamentos positivos, assim como o significado e a realização. Muitos professores recorrem à meditação. Os alunos fazem exercícios de meditação no início de cada aula e, antes dos exames, meditam cerca de 10 minutos. Mas qual a importância de ensinar estas capacidades às crianças desde cedo? Cerca de 160 mil jovens australianos vivem em depressão todos os anos. É uma estatística alarmante. É uma das principais questões que tentamos abordar na escola. A educação positiva é projetada para ajudar os alunos na resiliência e a prevenir a doença e o mal-estar. Os investigadores da Universidade de Melbourne estão a medir o impacto no bem-estar dos alunos. Usam uma série de métodos para determinar os níveis de stress e a frequência cardíaca. Pedimos aleatoriamente aos jovens para responderem nos iPod Touch e para indicarem o que estão a fazer, com quem estão, o seu estado de espírito e se algo positivo ou negativo lhes aconteceu recentemente, e como reagiram ao acontecimento e que estratégias usaram para encarar a situação. A investigação ainda está numa fase inicial, mas para os pais e para os alunos, os resultados da educação positiva são evidentes. A maior capacidade que adquiri com a educação positiva foi a persistência. Aprender a utilizá-la em situações complicadas do dia a dia. Estou a aprender a tirar o máximo partido delas e creio que esta persistência me vai acompanhar ao longo de toda a minha vida. A canção Happy, de Pharrell Williams, é um enorme sucesso e ilustra a importância que a felicidade tem para nós. É também cada vez mais essencial nas abordagens educativas. Uma instituição na Alemanha desenvolveu um curso completo sobre o ensino da felicidade. Vamos descobrir mais na próxima reportagem. Estas crianças da Escola Secundária de Leschenfeld, em Hamburgo, são ensinadas a serem felizes. A felicidade é uma disciplina ensinada em mais de 100 escolas alemãs. A professora, com formação em felicidade, vê um verdadeiro valor educativo ligado a este exercício. Este estado é um elemento para levar os alunos ao limite. Neste caso, a experimentar coisas com o seu corpo que não se atreveriam a fazer de outra forma. Através das aulas de felicidade, as crianças desenvolvem um sentido de comunidade, competências sociais e a confiança. Hoje foi a primeira vez que fiz este exercício. Quando estava lá em cima, pensei, ok, talvez não devesse estar a fazer isto. Mas quando caí e os outros me apanharam, foi um verdadeiro momento de felicidade. Como atravessar um rio imaginário quando não há pedras suficientes para todo o grupo? Este é o exercício Rubicon. Aqui as capacidades sociais e a vontade de comunicar são muito mais importantes do que as notas ou a competição. O mais importante é que treinamos a percepção. Se eu não consigo perceber as coisas, então não sei como lidar com elas. E numa aula de educação física normal, assim como noutras disciplinas, tudo se resume ao desempenho. Na disciplina felicidade, isso não é uma prioridade. Todos os exercícios são revistos durante as discussões do grupo. As professoras ensinam esta nova disciplina a todas as faixas etárias da escola. Nesta aula, cada criança pinta o seu reino. Pintam tudo o que lhes vem à mente sem falarem entre si. Este exercício mostra-lhes como se podem definir em grupo, respeitando o outro ao mesmo tempo. A intenção é que as crianças e os adolescentes aprendam sobre os seus próprios recursos. Portanto, é uma sensibilização sobre as suas competências e sobre como utilizá-las, especialmente em situações de crise. Crianças de todas as idades já experimentaram o exercício banho-quente. Um aluno sente-se de costas para a turma, enquanto as outras crianças dizem coisas positivas sobre ele ou ela. Depois deste exercício, muitas crianças choram de alegria. O exercício banho-quente faz-nos sentir mais felizes. Foi realmente um momento de felicidade que durou dias, porque ouvimos tantas coisas boas sobre nós que não estamos habituados a ouvir. A felicidade, como disciplina ou como um novo método de ensino, está-se a tornar algo essencial na Alemanha. Já ouviu falar da FIB, Felicidade Interna Bruta? Será que é algo que existe para os políticos? Será que algum país do mundo tem a felicidade como objetivo principal de desenvolvimento? A resposta é sim. Veja a próxima reportagem que nos chega do Reino do Butão, onde a felicidade começa na escola. Existem poucos países no mundo que têm a felicidade como objetivo, mas o pequeno reino Himalaio do Butão avalia a prosperidade através dos níveis de felicidade dos cidadãos e não do pio. É segunda-feira de manhã e Janfel, de 8 anos, prepara-se para ir para a escola. Estuda numa escola em Wushu, a 20 minutos a pé de sua casa. Começo as aulas a fazer meditação e orações e, quando rezamos, respeitamos o nosso rei, o país e a religião e promovemos a nossa cultura. Esta escola pretende que os alunos sejam intelectuais saudáveis e que cresçam para se tornarem cidadãos felizes e produtivos. Um dia típico na escola começa com as orações da manhã. Algo que faz parte das tradições budistas do Butão. Os alunos aprendem estes valores espirituais desde muito cedo. O nosso objetivo é fazer com que as crianças sejam felizes na escola. No passado tivemos um grande número de crianças que foram caindo nas drogas, no tabaco e no álcool. Tivemos muitos problemas há alguns anos, mas agora descobrimos que isso diminuiu drasticamente. Além do programa curricular, os alunos aprendem a treinar a mente através da meditação. A meditação pode durar de um a alguns minutos. O objetivo é a descontração e o relaxamento. Os valores humanos básicos, como a partilha, o respeito pelo meio ambiente e o serviço à comunidade, também são incutidos. Educar para a FIB é uma iniciativa nobre e uma abordagem holística para o desenvolvimento de uma criança. Mas ensinar a felicidade não termina na escola. Os pais também têm um papel fundamental. Depois da FIB ter sido introduzida no Butão, as crianças pararam de comer comida de plástico. Voltam para casa e ensinam-nos a comer vegetais orgânicos e a ajudar-mo-nos uns aos outros. Dão-nos muitos conselhos. É uma filosofia que inspira outros países, como a Finlândia, que tem uma parceria com algumas escolas do Butão. Mohamed Ozaibi contatou-nos para dizer que acha que é possível ensinar a felicidade, mas que ser feliz é algo que deve vir de dentro. O que acha? Faça-nos saber. Tenha uma semana muito feliz. Até breve. Tchau, tchau.